É algo que a gente nunca precisou da aprovação dos outros, a gente se importa bem com a nossa avaliação interna, nós sabemos que somos uma equipe muito boa, nós respeitamos todos os outros semifinalistas, mas nós absolutamente não temos medo de nenhum deles. Fala pessoal, o Eric aqui. Antes desse vídeo começar, um recado bem rápido, o StatTrek tá com o Fantasy aberto para os playoffs de todas as ligas de League of Legends, beleza? De todas as grandes ligas aí. Então, tem playoffs da LPL, LCK, LCS, LEC e também do CBLOL, e para criar é muito de boa, basta entrar no link que tá aqui na descrição, StatTrek.com.br, você vai estar concorrendo a prêmios de RP, beleza? Então, acessa lá, cria seu time e concorra a prêmios toda rodada. Salve, salve pessoal do Mais Esportes, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui, e hoje a gente vai trocar uma ideia, bater um papo super bacana com o semifinalista do CBLOL, o Kalec, treinador da Vorax. E aí Kalec, tudo bem com você? Bem-vindo ao Mais Esportes. Tudo bem, sim, e aí Vitor, e aí o pessoal que tá assistindo? Salve, beleza. Kalec, primeiramente eu vou fazer pra você a pergunta que eu fiz pra todos os times que a gente conversou aqui, que estavam nos playoffs do CBLOL, que é o seguinte, é inegável que a Vorax teve uma ótima campanha, não sei se ótima, talvez seja a palavra, porque vocês não terminaram em primeiro, mas vocês tiveram um bom resultado, sim, na fase regular, terminando em segundo lugar, e empatado em número de pontos com o Flamengo, vocês só perderam, de fato, no confronto direto. No geral, assim, como que você vê o panorama da fase regular da Vorax? Na verdade, eu digo que o que impediu a nossa fase regular de ser ótima foi a primeira semana somente, que a gente abriu de 0-2, e que, como eu falei na época, pra ser sincero, a gente não estreou no CBLOL, os treinos não estavam sendo como a gente gosta, nem em questão de resultado, a gente até estava ganhando bastante treino no começo, mas a gente não estava... O que a gente gosta de fazer é jogar em treino de uma maneira que é fácil de reproduzir no stage, que a gente não depende dos erros inimigos, que a gente está construindo jogadas que fazem sentido e que vão funcionar, independente se o inimigo fizer alguma besteira ou não, sabe? Então, é como eu gosto de treinar e é como eu acho que a gente consegue apresentar boas performances quando o jogo oficial chega. A gente não estava fazendo isso, e além de não estar fazendo isso, o time chegou no dia da estreia, assim, meio que tipo, ah, mais um dia de trabalho, não era aquela mentalidade de hoje está valendo, hoje começa o CBLOL, sabe? Então, a gente não estreou, eu diria, na primeira semana, infelizmente, mas depois daquele 0-2, aí se você for retirar, né, aquele resultado, é uma campanha 13-3, que assim, é muito boa, na minha opinião. Então, só mesmo... E eu acho que da segunda semana em diante, nós fomos estáveis também, a gente não... O time não precisou, sei lá, de muito tempo para engrenar, sabe? Já começou na segunda semana jogando bem. Nós, obviamente, fomos evoluindo também, mas já estava jogando bem a equipe desde o primeiro turno, né? Se você excluir essa primeira rodada. Sim. Então, é o que eu falei, eu acho que só mesmo essa primeira semana do CBLOL que impediu a gente de realmente poder falar que foi uma campanha ótima, né? Com certeza. E, cara, na sua opinião, né, porque a Vorax evoluiu absurdamente, assim, no CBLOL. Até a Chaep comentou contigo no DDN ontem, que foi o time que mais evoluiu no CBLOL. Na sua opinião, qual foi o ponto mais importante que a Vorax melhorou ao longo desse split? Ao longo do split, eu diria que provavelmente foi só o encaixe do Matos e do Crachiel. Conforme a gente foi tendo mais tempo, eles foram entendendo mais qual era a filosofia de jogo da equipe, quais eram as prioridades, como o Jamp, o Oz e a FNB pensavam, como eu gosto que o time jogue. Então, porque a gente, desde o começo, já trabalhou os nossos pontos focais, que se manteram basicamente os mesmos no final do split. Foi só realmente essa questão de, conforme os novatos foram absorvendo todos esses pontos focais, a sinergia do time foi encaixando mais. E aí, as jogadas que a gente já vem fazendo desde o começo do campeonato, a gente só conseguiu fazê-las mais rápido, precisando comunicar menos coisa. Uma jogada de 10 de bom, que a gente matava um cara, passou a matar dois, porque ficou um pouco mais rápido. Então, foi só o time todo saber o que a gente vai fazer em cada situação, que eu diria que foi essa maior evolução. Mas o ponto principal mesmo, não foi ao longo do split, foi desde o começo do split, a adaptação que a gente fez para esse meta novo, que vem desde o Mundial, da Jungle tendo uma importância maior, um foco maior no farm, que é bem diferente do que a gente fazia no passado. Então, na verdade, essa mudança que a gente fez, que a gente trabalhou, na verdade, antes do split começar nos treinos, eu acho que foi o mais importante para a melhora de desempenho da nossa equipe. Certo, é. E é verdade, né? Se não me engano, o melhor jogador da final do Mundial foi o Canyon, né? Foi o de Caçador. Então, você vê que lá, desde o começo, já começou a moldar o meta para o que a gente já está vendo hoje. Sim. E, Kaleck, com o fim das 18 rodadas aí da fase regular e garantidos nas semifinais, o público e até alguns times do CBLOL, que eu, inclusive, entrevistei aqui no MySports antes das quartas de final, definiram a Vorax como o time mais forte ou como os times definiam o time mais perigoso do campeonato. Você acha que a Vorax realmente chegou nesse nível mesmo e merece esse título, não o título do CBLOL, mas o título de time mais perigoso do campeonato? Ah, eu acho que pelo segundo turno também, por como foram tanto nossas vitórias quanto nossas derrotas, é meio que inegável. É um pouco difícil, especialmente entrando em playoffs, equipes boas darem tanto crédito para a equipe adversária. Você quer manter uma mentalidade confiante de que, se seu time não é o melhor agora, mas pelo menos com esse tempo de treino que você vai ter, ele vai se tornar o melhor, sabe? Acho que todo time que está nas semifinais gosta de ter e precisa ter uma mentalidade bem confiante, assim. Então, todos os times dando crédito para a gente, não tem como isso ser por motivo nenhum, sabe? Ou não ter um fundo de verdade. É algo que a gente nunca precisou da aprovação dos outros, a gente se importa bem com a nossa avaliação interna, nós sabemos que somos uma equipe muito boa. Nós respeitamos todos os outros semifinalistas, mas nós absolutamente não temos medo de nenhum deles. Estamos confiantes para ganhar de qualquer um deles. Então, eu diria que sim, por tudo que eu falei, eu acho que merece sim, sei lá, esse grau de respeito ou essa avaliação. Mas é claro, deixando absolutamente claro que isso não garante nada. O que importa são agora esses jogos decisivos, de mata-mata. O que importa é estar bem no dia, desempenhar no dia. Ter feito até então, talvez, o melhor campeonato ou chegar como o melhor time, não é garantia de absolutamente nada. Tanto é que vocês quase ganharam da PEN, que é dito o melhor time, que foi dito o melhor time no split passado. Vocês quase ganharam deles e aí a PEN acabou perdendo a final. Então, realmente existe essa verdade aí. E falando de playoffs, o Kalec e vocês puderam assistir as duas quartas de final. Eu não sei se você realmente, de fato, chegou a assistir as duas quartas de final. Eu imagino que pelo menos a quarta de final que te interessava, provavelmente você viu. Mas o que dá para tirar dessas duas MD5s que a gente já viu de playoffs? Para ser sincero com você, a série da PEN com a Laude me decepcionou um pouco. Eu acho que o nível que esses times apresentaram nos seus melhores jogos no CBLOL e até mesmo o nível que eles estavam apresentando em treino era consideravelmente melhor do que o daquela série, sabe? E ainda mais sendo uma série jogada de casa, não tem público, não tem stage, não tem tanto motivo para nervosismo ou algo do tipo. Não querendo falar que são times ruins, é justamente o contrário. Eu esperava mais e eu sei que eles conseguem jogar até no nível melhor do que foi daquela série, sabe? Só acho que não foi um dia, talvez, dos melhores para ambas as equipes. E a série da Red, essa eu já acho que foi num nível mais condizente com a performance das equipes. Eu acho que a Red fez uma boa série. Mostrou como eles jogam quando eles estão bem, sabe? Especialmente o primeiro jogo, né? Que eles conseguiram ganhar todas as lanes e dar um snowball absurdo. Também acabou não aparecendo para aquele jogo, mas eles mostraram o seu bom jogo, perto do seu nível máximo ali. Então, foi uma série de qualidade de League of Legends maior, na minha opinião. E é isso. A Red passou bem, né? A PEN passou mais sofrido. Mas eu ainda acho que mesmo com aquela série da PEN, jogo aberto contra o Flamengo na outra semifinal. E pela série que a Red mostrou, eles mostraram que nós temos que respeitar eles, vamos ter que ter cuidado na nossa série. E está também no nosso melhor para conseguir ganhar deles. Você já falou da Red, né, Kalec? De fato, vocês enfrentam a Red. Se não me engano, o jogo é no domingo e aí no sábado é Flamengo e PEN. A Red, a Red Canids, ou Kalec, já foi classificada como o time que seria o extremo oposto da Vorax durante a fase regular, por conta dessa questão de disciplina. Não, porque a Vorax é um time bastante disciplinado. Enquanto que a Red é ao contrário. Então, é que apesar de eles terem vencido a série domingo agora, algumas jogadas que prejudicaram a série, o pessoal falou, ah, disciplina aí, etc. Inclusive, teve um jogador da Red que foi no DDN, eu não vou lembrar quem que foi, não sei se foi o Guigo, mas ele falou mesmo, não, realmente a indisciplina é o nosso maior problema agora. E você chegou logo depois do programa até respondendo essa questão. Mas você acha que isso vai acontecer na MD5 de vocês? Você acha que a Red vai cometer erros de indisciplina? Acho que com certeza. Em algum momento eles vão cometer. Faz parte do... Eles arriscam... Eles são um time que arrisca. Eles, ao invés de deixar de matar um cara, talvez, que fez uma besteira em algum momento para não correr o risco de você mesmo cometer um erro, eles são os times que preferem aproveitar todas as oportunidades que aparecem, não deixar passar nada de graça para o adversário, ao custo de, às vezes, fazer uma besteira eles próprios. Então, eles... Deu para ver claramente na série contra Kabum que eles trabalharam nessa questão de disciplina, que é algo que eles estão conscientes e estão tentando melhorar. Especialmente no primeiro jogo isso ficou bem, bem, bem claro. Então, é um jogo que eles abriram muita vantagem. Normalmente eles teriam ganho mais rápido, na minha opinião. Mas eles... Deu para ver claramente um cuidado extra em não cometer um erro, não entregar a vantagem, sabe? E... É óbvio que eles estão trabalhando nisso. Eu não acho que eles vão... Entregar todos os jogos deles fazendo isso, ou fazer... Ou ter disciplina o tempo inteiro e fazer... De modo algum. Mas, assim, também achar que em nenhum momento isso vai aparecer na série, eu acho que não faz sentido, sabe? Eu acho que vão ter momentos que vai aparecer essa característica deles e... Nós vamos estar espertos para punir. Agora, o quanto vai aparecer que vai editar o nível de jogo que eles vão trazer para a série? Se acontecer o tempo inteiro, eles vão fazer uma série muito ruim. Se acontecer uma outra vez só, eles provavelmente vão estar fazendo uma série boa. E você acha que a Vorax é o melhor time para se punir em disciplina? Talvez, eu não sei. Essa é uma pergunta difícil. Entre nós, a Laudia, o Flamengo, talvez. Eu não sei. Algum desses, provavelmente. Mas... Não é uma coisa, normalmente, que você pensa muito ou foca na minha equipe. Se você me perguntar coisas, assim, de jogo mais... Qual o melhor time em teamfight? Para controlar o objetivo? Para jogar o mapa? Para jogar a site? Fazer um 3-1? São coisas que você, normalmente, está pensando. Mas o melhor time que punir erro é uma coisa muito abstrata, né? Nem é algo que tem como você trabalhar no dia a dia de treino, sabe? Nós queremos ser bons em punir erro. Como que se faz isso? Você não sabe. Você não sabe que o cara vai errar, entendeu? Ele vai errar no quê? Você não tem como se treinar isso. Então, eu não sei muito te responder se nós somos o melhor em punir erro, não. É, eu perguntei mais no sentido de que muitos times falavam que a Vorax é o time mais disciplinado do CBLOL. Foi mais ou menos por esse sentido que eu perguntei para você, Kadek. Mas, às vezes, o time mais disciplinado não é o que pune mais erros. Porque, para você punir erro, você tem que estar jogando agressivo, entendeu? Porque se você está focando muito em, sei lá, resetar bonitinho, fazer o objetivo certinho, às vezes o cara está entrando numa jungle que ele nem pode sua, mas, assim, o Drake vai nascer. Ele está entrando no seu top. E você nem liga para isso porque não é uma área do mapa relevante naquele momento, entendeu? Então, aí você vai para o Drake fazer. Então, sei lá, entendeu? Um time ser disciplinado não quer dizer que ele vai ser o melhor em punir erros, por exemplo. Certo. Entendi, Kadek. E como que... Kadek, agora eu queria te perguntar uma coisa que pode parecer um pouco complexa, assim, porque vocês e o Flamengo tiveram, ou melhor, vocês ainda vão ter uma terceira semana ainda de preparação, mas vocês já tiveram duas semanas aí, além de mais uma que vocês vão ter agora. Como que a preparação muda agora que vocês sabem o adversário? Claro que você não pode dar detalhes, entrar muito a fundo, mas como que a Vorax usou essas duas semanas? E agora que vocês vão enfrentar a Red, como que será essa semana de preparação para vocês? Para mim, é divisão bem simples. Antes, a gente não sabia que adversário a gente ia enfrentar. Então, o foco das duas primeiras semanas é em nós mesmos. O que a gente quer melhorar? O que a gente pode testar de estratégia nova, de pick novo que a gente quer usar? O que a gente quer mudar no nosso jogo? A partir do momento que essas duas semanas passaram, e a gente já trabalhou em cima de tudo que a gente queria fazer para a nossa equipe, a gente descobre o nosso adversário. Agora, essa semana, é hora de trabalhar em cima da equipe inimiga. Agora que a gente sabe qual é o nosso adversário, como eles jogam, o que a gente quer fazer contra isso, onde são os principais erros deles, quais são as principais ameaças deles, o que a gente espera que eles façam dentro do jogo contra a gente. Então, eu fiz a divisão dessa maneira que, na minha cabeça, é o mais lógico. E faz bastante sentido, de fato, né? Até porque não faz sentido você pensar, vamos jogar outro contra a Kabo ou contra a Red, vamos se preparar para os dois, assim. Não faz muito sentido, de fato. Até porque, se focar em si, talvez seja até melhor, considerando que vocês têm duas semanas aí, né? Sim. E, Kalec, agora para a gente finalizar a entrevista, inclusive, Kalec, obrigado aí pelo seu tempo, agradecer a Vorax aí também por ter cedido um tempinho aí para a gente. Kalec, última perguntinha aqui. Fácil ou difícil? Não sei o grau dessa dificuldade para você, mas a outra semifinal é Flamengo e Pain. Você acha que você consegue dar um palpite em relação a essa série? Considerando que você viu do Flamengo, claro, na fase regular, ou não sei se vocês treinaram com eles, eventualmente, nessas duas semanas, mas a Pain, vocês viram a atuação deles nas quartas de final, então, palpite, você consegue ter um palpite? Cara, consegui, eu consigo. É difícil porque é muito tempo sem ver o time do Flamengo, né? Sim. Mas eu acho que essa série contra a Laude foi importantíssima para a Pain. Foi muito bom para eles entenderem como eles precisam jogar uma série MD5. Eles já viram alguns problemas de estratégia, de pick-upção que eles fizeram que não vai funcionar para eles e eles conseguiram ter a oportunidade de ver isso contra a Laude. Eu acho que se eles pegassem o Flamengo de cara numa primeira série semifinal direto, eles perderiam para o Flamengo. Mas como eles tiveram essa oportunidade de errar sem ser eliminados, de não serem tão punidos, sabe? Eu acho que eles entraram muito mal preparados para os dois primeiros jogos. Como eles tiveram essa oportunidade, eu acho que eles acabam ganhando do Flamengo 3x2. Outra série nervosa também para a torcida da Pain, né? 3x2, então? Sim. Beleza, Kalec. Então, é isso. De novo, muito obrigado pelo seu tempo, Kalec. E pessoal do Mais Esportes, agradeço vocês pela audiência ter acompanhado essa entrevista até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Mais Esportes, deixar seu like, deixar seu comentário aí. Pode comentar o que você está esperando dessa semifinal entre Vorax e Red. E também da outra, Pain e Flamengo. Já deixa aí nos palpites quem você acha que vão fazer a grande final desse primeiro split 2021. Kalec, de novo, muito obrigado. Te desejo sorte aí nessa semana e nas semifinais. Eu que agradeço, Vitor. Sempre um prazer estar aqui. E obrigado a todo mundo que está assistindo. Valeu, pessoal. Eu sou o Vitor Ventura. A gente se vê numa próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho